A construção de um prédio de 20 andares com 80 apartamentos no terreno da rua Estevão Leão Burrou, no centro, tem tirado o sono dos vizinhos. O rebaixamento do solo para a construção da garagem abalou a estrutura das casas. Os moradores temem que suas residências desabem. A Regina Musetti mora aqui no centro há cerca de 25 anos com marido e dois filhos. E há um ano tem vivido um verdadeiro tormento com as obras nos fundos da sua casa. Já enfrentou alguns problemas e vai nos falar um pouco sobre esses transtornos. Regina, o que tem acontecido desde que começaram as obras aqui do lado? Ixi, mas aconteceu bastante coisa. Quando eles começaram, eles foram tirar outra parede que tinha, entraram com a máquina, furaram esse buraco. Ficou muito tempo com o muro que caiu, a casinha do lado de baixo que desabou. Então, deu muito abalo nas paredes. Meus portais estão todos soltos. A parede está louca. Os rodapés da casa estão todos soltos. Então, a gente vive morrendo de medo. Tenho medo de a gente estar aqui de noite, igual aconteceu nessa última terça-feira. A gente está dormindo, a casa desaba. Porque depois que o problema está feito, não adianta correr atrás. Se até a gente fazer a contenção ali, que eu pedi para ele ontem, para a mulher lá ontem, que não frequentasse por enquanto. Mas depois de feita a contenção, pode frequentar. Sem problema. Vou fazer um escoramento de madeira. A partir de segunda-feira, a gente já vai fazer uma laje, né? Já vai encostar lá na parede dela. Já vai segurar mais ainda, né? Aí, acaba o problema. Isso seria de uma das casas. E os outros vizinhos, são pelo menos três, que também reclamam de paredes ocas. E acredito que a estrutura esteja abalada por causa dessas obras. Não, isso aí eu até falei para eles que aguentasse um pouquinho até a gente pegar, construir essa parte aqui, fazer essa contenção, para depois a gente consertar. A firma, o Valdir, até pediu que arrumasse, né? Mas não adianta arrumar agora, porque qualquer movimento que tiver, é serviço perdido.